Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 1999 dividido por 99? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nessa divisão, 1999 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 99 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 99 partes iguais. Antes de realizar a divisão, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é 99. Vamos estudar essa tabuada juntos. 0 vezes 99 é 0, porque é nenhuma vez 99. Agora, 1 vezes 99 vai ser 99, é claro. Agora, o restante é muito fácil se você souber a dica. E como é que é a dica, professor? Você quer fazer 2 vezes 99, você faz 2 vezes 100, 2 vezes 100 é 200, né? Aí subtrai 2, dá 198. 98. É muito fácil e você pode fazer também nos outros casos. Veja só, aqui eu quero multiplicar 3 vezes 99. 3 vezes 100 é 300. 300 tira 3, dá 297. Então, 3 vezes 99 é 297. E vamos continuar assim. Aqui eu quero multiplicar 4 vezes 99. Vai ser fácil, porque 4 vezes 100 é 400, aí 400 tira 4, dá 396. E eu vou continuar assim. 5 vezes 100 é 500, 500 menos 5, dá 495. Agora aqui, 6 vezes 100 é 600, 600 tira 6, dá 594. Então, dá para fazer 6 vezes 99 com cálculo mental, utilizando essa dica. Não é sensacional? Se você aprova, deixe o seu like. Vamos lá. 7 vezes 99, 7 vezes 100 é 700. 700 tira 7, dá 693. E a gente continua assim. 8 vezes 99, bom, 8 vezes 100 é 800. 800 tira 8, dá 792. Finalmente, 9 vezes 99. 9 vezes 100 é 900. 900 tira 9, dá 891. Veja só que padrão interessante. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, né? Observe também que o algarismo aqui do meio sempre foi 9, né? 9, 9, 9, 9, 9, 9, até aqui. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, você observa que a tabuada de multiplicar do 99 é realmente muito fácil, se você souber usar essa dica. Agora vamos utilizar um desses casos aqui para justificar essa dica. É muito legal. Essa dica funciona por causa da distributividade. Veja esse exemplo. 4 vezes 99. Você sabe que 99 é o mesmo que 100 menos 1. Então, 4 vezes 99 é o mesmo que 4 vezes 100 menos 1. Então, escrevendo o número 99 como 100 menos 1 e utilizando agora a distributividade, veja o que acontece. 4 vezes 100 é 400. Aí tem aqui, ó, menos 4 vezes 1 é 4. Então, por isso que para fazer 4 vezes 99, eu fiz 4 vezes 100 que deu 400, aí subtraí 4, encontrando 396. Essa justificativa feitas as devidas adaptações serve para todos os outros casos, tá? Deixa eu agora apagar isso aqui e vamos começar a fazer a nossa divisão. A gente começa olhando aqui para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor que 99, não dá. Pega mais um algarismo, 19 é menor que 99, não dá. Pega mais um algarismo, forma 199. Ah, agora dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 99 dá pertinho de 199 sem passar? Veja que o número procurado é o 2. 2 vezes 99 é 198, né? Então, eu escrevo 2 aqui no quociente. 2 vezes 99 é 198. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 199 tira 198, é claro, sobra 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Sempre que eu baixo um algarismo, eu tenho que fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 99 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que 1 vezes 99 já passa. Então, o número procurado neste caso é o 0. Esse 0, a galera esquece porque não faz a perguntinha, né? Bom, 0 vezes 99 é 0. Eu escrevo aqui sem preguiça para poder organizar as coisas direitinho. 19 tira 0, ainda fica 19. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar, professor. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 1999 por 99, o quociente inteiro é 20 e o resto é 19. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 20 e o resto é 19. Como assim, professor? Por exemplo, se você quiser dividir 1999 livros igualmente entre 99 escolas, cada escola recebe 20 livros e há uma sobra de 19 livros, porque 19 livros não podem ser divididos igualmente entre 99 escolas. Uma maneira de verificar que essa conta foi realizada corretamente até aqui é você multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar o valor correspondente ao dividendo se tudo tiver sido realizado corretamente. É por isso que eu escrevi aqui que 1999 é igual a 99 vezes 20 mais 19. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado do valor do resto. Inclusive, a gente pode fazer referência ao resultado dessa divisão escrevendo assim. O quociente é 20 inteiros e como sobraram ainda ali 19, a gente coloca assim, 20 inteiros e 19, 99 avos. Porque ainda sobraram 19 para serem divididos em 99 partes. Então, a gente diz que 1999 dividido por 99 é igual a 20 inteiros e 19, 99 avos. Professor, e se eu quiser continuar com a divisão e exibir um resultado decimal? Eu posso? Claro que pode. Para fazer isso, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se aqui então 190. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 99 dá pertinho de 190 sem passar? Veja que 2 vezes 99 dá 198, que passa de 190. Então, o número procurado agora é o 1. Eu vou escrever 1 bem aqui. Uma vez 99 é 99, eu escrevo aqui, e realizo uma subtração. Vamos fazer essa subtração completando. 99. Se eu colocar mais 1, eu chego em 100. E de 100 para 190, falta 90. Então, eu coloco mais 1 para chegar em 100, e coloco mais 90 para chegar em 190. Então, eu estou colocando 91. Se você precisar, verifique. Veja que 190 menos 99 é mesmo 91. Beleza? Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula. Eu baixo o zero. Baixando o zero, formou-se aqui 910. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 99 dá pertinho de 910 sem passar? Veja que o número procurado dessa vez é o 9. 9 vezes 99 dá 891. É um resultado que chega mais perto desse sem passar. Então, eu escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 99, a gente viu, é 891. Escrevo aqui e realizo uma subtração. Vou fazer completando também. 891. Vou completar até chegar em 910. 891, se eu colocar mais 9, eu chego em 900. Se eu colocar mais 10, eu chego em 910. Então, coloco mais 9 para chegar em 900 e coloco mais 10 para chegar em 910. Eu coloquei 9, eu coloquei 10, eu coloquei 19. Exatamente. Então, sobrou aqui 19. E daí, professor? Agora, eu gosto de chamar atenção para o seguinte fato. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 1.999, igualmente entre 99 pessoas, cada pessoa recebe R$ 20,19 e há uma sobra de R$ 0,19. R$ 0,19 não podem ser divididos igualmente entre 99 pessoas no nosso sistema monetário, não é verdade? Se eu quiser continuar com a divisão, basta eu baixar um zero e continuar fazendo a perguntinha. Mas, eu vou parar por aqui. Por que, professor? Opção. Eu escolhi parar por aqui. Essa é uma decisão sua. Você pode parar ou você pode continuar. Se você continuar, você vai exibir mais casas decimais. Você pode até perceber qual vai ser o período correspondente a essa divisão. Mas, eu vou parar por aqui e vou dizer que o resultado é aproximadamente, eu coloco esse símbolo aqui, 20,19. Vamos anotar? 20,19. Esse é um resultado aproximado. Correto até a ordem dos centésimos. Mas, existem mais algarismos pela frente. Desafio você a continuar com essa divisão e escrever aí na seção dos comentários quais são os próximos algarismos. Será que você é capaz de identificar o período correspondente ao quociente dessa divisão? Bom, é com você. Se esse vídeo te ajudou, peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!